E aí, pessoal, como é que tá? Tudo de boa? Felipe Açúcar. Nesse vídeo eu vou falar para vocês, vou ensinar uma forma de falar sobre outras pessoas, mas tipo situações incômodas, ok? Quando alguém não toma banho e tal. Como é que você fala isso em português? E o melhor, como é que você fala em português de uma forma que ninguém que fala espanhol vai entender? Porque tem vezes que acontece, né? Você está conversando com alguém e tal, você quer fazer um comentário na mesa, mas você quer ser discreto, mas se você falar em inglês, a pessoa vai entender. Mas se você falar essa palavra em português, essa pessoa nunca vai entender, porque não tem nada a ver com espanhol, beleza? Começando aqui, uma situação, como eu sempre trago para vocês aqui, né? Expressões com situações para que vocês possam entender melhor. Vamos supor que você está conversando com uma pessoa e essa pessoa... Ok, beleza. Já aconteceu comigo várias vezes. Você está na sala de aula e o professor se aproxima para explicar alguma coisa, e o professor se abaixa e se aproxima e começa a falar, e você começa a sentir um... Começa a sentir um bafo, ok? A palavra que a gente usa é bafo. E tem até uma pior. Você está com um bafo de onça, ok? Bafo de onça, tem um cheiro muito ruim na boca. Então, claro, como é que você fala isso em público? Sem ninguém se dar conta. Claro, se você falar no Brasil, todo mundo vai saber o que é isso. Mas se você falar entre pessoas que falam espanhol, ou se você está com um amigo que sabe português, você pode se comunicar e ninguém vai entender, ok? Então você fala bafo. Oi, você está com bafo? Nossa, escova os dentes aí. Quem nunca passou pela situação de estar em um lugar com alguém e essa pessoa tira o tênis e o cheiro... Lembra dessa palavra, ok? O cheiro. Um chulé, ok? Chulé, beleza? Em espanhol, na Colômbia, fala como pé cueca. Sendo que cueca, pé em português, é pie, pé. E cueca é a roupa de baixo, ok? Para homens. Ou seja, é a minha cueca, eu tenho minha cueca, beleza? Então quando você falar pé cueca, é como falar pie calzoncillo. Você tiene pie calzoncillo. É muito estranho. Em outros lugares, com certeza, tem outras formas de falar isso. E eu agradeceria se vocês deixassem no comentário outras formas de dizer a mesma coisa no seu país, que fala espanhol. Geralmente o pessoal que está por aqui é o pessoal que fala espanhol. E como na língua espanhola tem tanta variedade, tem tanta forma de falar a mesma coisa, e eu estou curioso para saber o que é que tudo isso significa em cada país. Outra situação, você está lá no ônibus, né? A gente fala ônibus em português ou informal, está no busão. Então você está lá no busão e alguém levanta o braço e... Nossa, uma suvaqueira, ok? A gente fala suvaco informal, mas seria axila. Mas a gente fala suvaqueira. Nossa, cara, está uma suvaqueira. Ou também, outra forma que o pessoal não vai entender, que é falar tá vencido. Quando você fala que alguma coisa está vencida, ou seja, isso está vencido ou está vencida, é uma coisa que está inspirada, ok? Uma pessoa não tomou banho durante muito tempo. Nossa, cara, você está vencido. Toma um banho aí. Tem banheiro aqui, tem água. Acontece quando você está viajando e tal. Tem vezes que você não toma banho. Acontece comigo aí. Nossa, cara, acontece muitas vezes de... Como eu estou viajando, né? Eu conheço muitos mochileiros. A galera que está viajando assim, super tranquila, assim, como que não se preocupa com nada, não toma banho, não se barbeia, né? Tem aquela cara assim toda... Quando essas pessoas passam por você, você sente bapho, você sente suvaqueira, você está vencido, não sei como que... Vou colocar aqui um boar que está matando, ok? Ou também é o que eu falei para vocês, que é a pizza, ok? Eu acho que eu estou até com a pizza aqui, que é a marca do suor que fica quando você transpira, ok? Eu estou usando uma roupa apertada e fica transpirando. Então, claro, fica a marca. Mas quando você tem uma pizza, como a gente fala em português, que o pessoal falou que ele mapa, em outros lugares falam outras coisas, mas não quer dizer que você está com suvaqueira, não quer dizer que você está vencido, só quer dizer que você está transpirando. Se você vai para a academia malhar, você transpira e você vai ter uma pizza no braço, né? Mas é um pouco incômodo também. Você está lá dando aula, você... Nossa Senhora, o que é isso? Próxima. Uma pessoa está sentada e vai tentar pegar alguma coisa que está um pouco longe, né? Aí mexe o corpo assim para frente e a camisa sobe e a calça desce um pouco. E você começa a ver a entrada da bunda, né? Das nádegas. Mais educadamente, ok? Você começa a ver a entradinha. Você fala, olha o cofrinho, olha o cofrinho. Aí você pode falar entre os seus amigos, né? Tipo, olha o cofrinho, olha o cofrinho. Aí o pessoal olha e tipo, todo mundo está rindo e ninguém vai saber do que você está falando outra vez. Já que a gente está na parte de trás, sabe aquelas vezes que você se senta ou quando você vê alguém que se sentou e quando a pessoa se levanta a calça, né? A bermuda está para dentro da bunda? Está metida assim dentro? Você fala que o arroz está queimando, ok? O arroz está queimando aí. Aí tem que pegar, tem que tirar da bunda, né? A calça. A gente já falou de cueca, que é a roupa interior do homem. E também tem a calcinha, que é a roupa interior da mulher, ok? Só a parte de baixo, a calcinha. Quando a gente fala que alguém está pagando calcinha, é quando a mulher se senta e cruza a perna e quem está do outro lado consegue ver por dentro, né? Consegue ver a calcinha. Ou quando a mulher se abaixa também. Quando mostra a calcinha, você está pagando calcinha. Eu escutei essa expressão numa música em sertanejo. Engraçado. Pagando calcinha, o que é isso? Aí eu conversei com o pessoal do Brasil, que é amigo e tal, o pessoal que ainda está morando no Brasil, que eu já não estou morando no Brasil, já faz cinco anos, mais ou menos. Faz cinco anos que eu não moro no Brasil. Sendo que eu converso com o pessoal do Brasil, mas é diferente você morar, você ainda está lá todo dia falando com o brasileiro, é diferente. Então o pessoal, o pessoal começou a falar isso agora e tal, você quer pagar a calcinha. Uma também que você pode conhecer uma pessoa, ou um amigo mesmo, você está conversando com um amigo e nesse dia está com acne, né? Está com uma espinha muito grande na boca assim, e você está falando com a pessoa, e você fica, você quer olhar, você não pode olhar, porque se você olhar vai ser tipo, ai, não vou estar olhando para a minha espinha, não sei o quê. Você pode falar espinha, que é o mais comum, né? Acne, que é mais formal. E tem também, se você quer exagerar, né? Você pode falar que é uma cratera que você tem na cara. Você pode falar que é um vulcão também. Eu acredito que tem muitas formas de falar isso no Brasil. Então, pessoal, se você já ouviu alguma forma de falar espinha no Brasil, é uma forma engraçada, deixa aí no comentário, porque você nunca sabe quando você vai precisar usar uma expressão como essa. Agora imagina aquelas vezes que você passou, tipo, três horas conversando com um grupo de pessoas, aí quando você chega em casa, tá subindo no elevador, né? Você olha no espelho, e você tem uma meleca, tem uma catota pendurada no seu nariz. E ninguém avisou, porque todo mundo tem vergonha de falar, né? O cara tem uma coisa aí na boca e tal. Na boca não, no nariz, né? Na boca é o alface, né? Quando fica um alface. Eu sempre lembro do filme Deadpool. Tem uma face na boca aí, o cara fecha a boca e começa lá, tipo, saiu, saiu, cara, todo preocupado, todo mundo se preocupa. Faça o teste. Qualquer pessoa que você fala, tem um negócio na boca aí e tal, e a pessoa tenta tirar, aí você fala outra vez, ainda tá, ainda tá. Aí a pessoa tenta tirar, aí você faz uma cara assim de quem? Ok, deixa aí. E você fala, não, tirou, já, já, tá bem, tá bem. Aí a pessoa fica nervosa, vai lá no banheiro pra ver se tirou mesmo, sabe? Aquela preocupação pra ver se tem alguma coisa na boca. Então, meleca e catota, ok? No nariz. Se alguém espirra, né? Tchá! Espirrar, o verbo, né? Tchá! E uma pessoa, tipo, aparece um pedaço aí da meleca, da catota, você já sabe, ok? Você pode falar aí, uma meleca no nariz aí, meleca aí. Aí tem outra situação que você pode falar, que é a Rachel de Friends. Já faz tipo um milhão de anos que passou, mas ela ficou conhecida, o pessoal falava. Ela é conhecida pelas cenas que ela aparece com a camisa e você consegue ver o bico do peito, ok? Ou seja, consegue ver a teta, ok? E você fala que o farol tá aceso. Quando você tem uma roupa por cima e ainda assim dá pra ver os dois feijões lá, né? Então você fala que tá com o farol aceso. O farol tá aceso aí, né? Tem muita mulher que não se importa com isso, né? Tem outras que, ai que vergonha, não sei o quê. Aí coloca um sutiã. A gente tá falando de parte interior, né? Cueca, calcinha, sutiã. Coloca um sutiã pra que não apareça assim, tá uma marca tão forte assim, que dê pra ver tanto, né? Eu coloquei no Google Imagens, farol aceso, e apareceu um montão de fotos de Rachel de Friends com o farol aceso. Mas na verdade, farol é a luz do carro em português. O farol tá aceso ou o farol tá apagado. Ou seja, você vê e você não vê a luz, né? Não tá aquela coisa destacando. Vocês mulheres, quando a amiga tiver assim, tipo, você fala que tá com o farol aceso. Tem camisa que eu visto que eu fico com o farol aceso. Dá pra ver o bico do peito, sabe? É meio estranho. Você tá andando e você tá com os dois pontinhos lá. É meio estranho. Também vai ter a situação que o pessoal tem vergonha de falar, né? Tipo de... que é quando você acorda e você não lava o rosto bem lavado. Ou você não toma banho. E você tá na rua, tá conversando com o pessoal e tal. E você tem uma remela no olho, ok? Você faz assim, ó. Você tira uma remela do olho. E voltando ao começo, que a gente tava falando de cheiro, né? De... tá muito... Tem uma expressão que a gente usa em português, que eu não tenho certeza. Eu sou do Nordeste do Brasil. Eu não tenho certeza que se usa em todos os lugares do Brasil. Mas quando uma pessoa está com um cheiro, assim, desagradável, né? Tipo, nossa senhora, o que é isso que tá... Você fala nhaca. Se você tá no Nordeste, pode falar. Nhaca. Tem um nhaca aqui. Nossa, tá nhacado. Nhacou. É até um verbo. Nhacar. Vai nhacar tudo aqui. Tá nhacado. Que nhaca. Que cheiro tão ruim. Muito desagradável. Tá um cheiro muito... Ninguém tá aguentando, ok? Então você fala nhaca. Teve uma vez que eu entrei no quarto. Eu viajo muito em Albert, né? Hostel. Você compartilha o quarto. Você divide o quarto, na verdade, com muitas pessoas. Então tem gente de todo lugar. Tem gente que toma banho. Tem gente que não toma banho. Tem gente que fede por natureza. Tem gente de todo tipo. Teve uma vez que eu cheguei nesse quarto, que eu abri, eu senti um cheiro, assim, tão forte. Senti um nhaca tão... Entrou assim que chega e desceu a lágrima, assim. Caramba, eu não posso ficar aqui nesse quarto. Eu peguei meu computador, que eu vou ficar aqui fora. Então eu saí na mesma hora. Porque a nhaca tava muito forte. Galera, espero que tenha ficado claro. É uma forma engraçada de você falar sobre essas coisas. Principalmente se você tá falando com brasileiros também. Ou se você tem um amigo que entende o que você tá falando. Você pode falar em códigos, né? Vamos falar em português pra ninguém entender a gente falando. Você pode usar esses códigos. E peço a vocês outra vez que deixe aí no comentário como se fala isso no seu país. Alguma dessas palavras que chama atenção é você falar. Aqui na Argentina, não sei, em nhaca a gente falaria assim. Ou bafo, né? Eu acho que bafo... Tem gente falando com bafo, suvaqueira também. Eu acho que isso é o mais comum. Gente conversando e você... O que é isso? Nossa, que nhaca, que bafo. Lembra? Bafo de onça. Então deixa no comentário, galera. Outra vez, eu tô ensinando coisas pra vocês nesses vídeos que vocês só aprenderiam morando no Brasil, ok? Nenhum livro vai explicar pra vocês essas coisas. Porque é muito informal, é muito específico de uma situação. Tudo isso que você... Todas essas expressões, você pode usar uma frase pra descrever essas expressões. Tipo, chulé. O seu pé está com um cheiro desagradável. Ok. Mas o seu pé está com um cheiro desagradável. Aí eu uso uma palavra, chulé. Ponto. O que significa tudo isso? Então a gente resume as coisas, beleza? E não se esqueça que eu tenho mais vídeos que não estão aqui no YouTube ensinando verbos, palavras em geral, expressões que vocês só aprenderiam morando no Brasil. A grande diferença desse material é que tem questionário, tem áudio, tem transcrição, tem legenda. Então você pode ter muito mais suporte com tudo isso. E sem falar que você tem contato direto comigo pras dúvidas que você tiver com relação ao material, beleza? Então, galera, grande abraço. Compartilhe esse material se você gostou, se você aprendeu alguma coisa. Se você quer que outras pessoas continuem aprendendo português como você está aprendendo aqui no canal. E eu agradeço de coração, beleza? Até o próximo vídeo. Fique ligado, se inscreva, ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, tchau, tchau. E aí